Essa treta toda, só pra que a gente consiga entender, começou no presídio, na mesma cela que tanto o autor quanto, nesse caso, a vítima estavam, por causa da briga de um celular, celular que teria sido, né, pego aí por um dos caras e aí acabou toda essa confusão. Mas pra explicar melhor pra nós, doutora Marcela Orçaia, que é ao nosso lado, doutora, João, esse que tá aparecendo no vídeo, né, que é o homicídio, homicida, né, perigoso, inclusive, ele teria matado por causa de uma besteira, até porque o outro já havia dito que pagaria o celular, né, isso? Boa noite. Boa noite. Esse João Cruz, ele ostenta várias passagens criminais, inclusive várias passagens por homicídio na região noroeste de Goiânia, é tido como uma liderança criminosa e sim, a briga foi por causa de um celular que a vítima teria se utilizado e colocado ao final da utilização pra carregar ao lado do detento, na cela. No dia seguinte teve uma revista e durante essa revista o celular foi encontrado com o João Cruz, que ameaçou a vítima dizendo que quando saísse da cadeia isso seria acertado. E ele cumpriu? Sim, ele fugiu do hospital de urgência de Aparecida de Goiânia, se aproveitando por estar isolado pela Covid-19 e no mesmo dia que ele fugiu o Fabiano foi morto. Agora, doutora, a senhora tá inclusive com esse trabalho, né, lá na região noroeste, que é uma região, aliás, a maior aqui da nossa capital, uma região bastante problemática, onde vários crimes, a gente vê que inclusive estão sendo solucionados pelo trabalho da polícia. Como que tá a situação hoje lá na região? A gente sabe que de alguns anos pra cá a região noroeste, ela mudou muito, né, hoje é uma região um pouco mais tranquila, se a gente pode dizer assim. Sim, inclusive essa prisão que aconteceu do braço direito do João Cruz, que também era procurada há bastante tempo, é uma integração que vem ocorrendo da polícia civil com a polícia militar, no nosso caso a delegacia de homicídios e o 13º Batalhão da Polícia Militar, que tem ajudado a reduzir esses índices de criminalidade lá na região noroeste e com isso, com essa integração, a população que ganha. Tá aí, Silvio, uma resposta rápida da polícia, como a gente tá mostrando aí. Olha só a situação, a briga começou dentro do presídio, dentro da cela, porque esse celular, ele foi encontrado durante uma revista, o outro rapaz não gostou e aí o João, nessa confusão toda, acabou tirando a vida e aí ele prometeu, inclusive, dentro do presídio que tiraria a vida, o João não gostou e acabou tirando a vida do outro aqui do lado de fora e a polícia agora dá a resposta prendendo ele.